Fala pessoal, aqui é o Brito Brasil Eu estava aqui de boa No meu estúdio Minha filha está até brincando aqui, o pezinho dela Mas resolvi compartilhar com vocês Na ilha eu estou gravando dois vídeos De alguns termos Que são Que eles tem duplo sentido No forró, certo? Duplo sentido na questão Significa várias coisas Então por exemplo Sanfonado Sanfonado no teclado, vamos lá Música 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 Todo saudade do mundo Música 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 E aí vai. Eu podia fazer isso daqui, ó. Então eu poderia fazer isso também e estarei dentro do sanfonado, né? Então eu fiz um vídeo aí até desmistificando todinho o sanfonado. Mas o que eu vou falar agora é o termo sanfonado e o que tem dentro do sanfonado e o que seria somente o sanfonado. Olha só como eu quero mostrar essa complexidade aí e que realmente isso existe. Então, o sanfonado, você pode dividir ele em três coisas, né? Base... Improvisação... E clichê. Clichê, né? Então, nessas três coisas. E nessas três coisas, a improvisação, o clichê, pode entrar dentro da base. Ou quando você está fazendo o acompanhamento, ou pode entrar dentro do solo quando você está criando um solo, né? E até em cima do solo a gente pode brincar, fazer a base, ó. Então, você pode brincar, a base virou como se fosse um solo também. Então, você vê que essas três pilastras aí do sanfonado, elas ajudam uma à outra. Agora, isso que a gente chama de clichê, de contracanto, de fraseado, de floreio, né? Essa partezinha aqui é o que o pessoal chama de sanfonado também. Então, quando eu falar de sanfonado, eu estou falando do sanfonado que, em termos do sanfonado, em aspectos do sanfonado, que tem esses três pilares que a gente vai abordar. E posso também falar do sanfonado no aspecto de ser o clichê. Então, o que seria o sanfonado? Isso daqui, ó. Nesse aspecto, o sanfonado, vamos dizer, enxuto mesmo, a raiz mesmo do sanfonado seria isso daqui, ó. Pronto, o sanfonado. Aí, ó. Hoje, esse sanfonado. Está vendo? Um clichê, né? Está vendo? Um fraseado, um clichê. Então, quando a gente vai falar de sanfonado agora, a gente vai referir sanfonado, sanfonado que tem os três pilares, e o sanfonado que é só o clichê. O sanfonado, vamos dizer, puro, certo? Sanfonado raiz, sanfonado puro. Porque isso realmente acontece, tá? E, assim, eu vou gravar outro vídeo, mostrando para você que tem outro tema no forró também, forró no teclado, no forró. Que o pessoal, que já vem de anos, certo? Eu vou mostrar para você esse tema também, que ele tem duplicidade aí de intenção, tá? Outra coisa, do dia 24 até o dia 29 de fevereiro, a gente vai estar tendo a semana do forró no teclado. Então, não precisa pagar para participar desse evento e não precisa viajar para nenhum canto, porque é online, rapaz. Então, a gente vai criar aí uma grande comunidade de tecladistas, uma comunidade gratuita, onde a gente vai abordar o forró no teclado, como você vai poder tocar melhor o forró no teclado. É uma semana que dá um impacto maior na sua vida, você vai criar mais desejos de progredir como tecladista, tá? Então, para você participar, é um evento fechado, a gente não quer que tenha lá curiosos, então, para participar tem que se inscrever. Vou deixar o link abaixo, certo? Da semana do forró no teclado. E também a gente tem uma comunidade, né, de tecladistas forrozeiros, que aí você já faz partão dessa forró oficial, que é na pegada do forró. E a gente está com a campanha, que é um real, que é para todo mundo conhecer nosso trabalho. Então, um real, 30 dias. Então, tem um link abaixo aí para você participar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula!